Boa noite em Morada Nova, prefeito Wanderlei Nogueira, evento das atividades do município, a sociedade religiosa e também comendas hoje para ser entregues nas vésperas da festa do vaqueiro. Wanderlei Nogueira, Rádio Orar por Wellington Freitas, boa noite amigo. Boa noite Wellington Freitas, boa noite amigos de Morada Nova. Estamos aqui nas festividades do Padroeiro de Morada Nova, Divino Espírito Santo. Onde daqui a pouco nós vamos estar indicando as nossas comendas, o amigo de Morada Nova e o filho de Morada Nova. O amigo de Morada Nova é o AJ, infelizmente ele não vai poder estar presente, ele torceu o pé e foi preciso fazer uma cirurgia, mas a gente entende, em outro momento a gente faz essa entrega. Mas o mais importante, nós vamos fazer uma comenda, vamos entregar a comenda para um filho de Morada Nova que é de 95 anos, que sempre frequentou a igreja matriz, sempre participou das festas do Divino, não só ela, mas toda a família dela. Então a gente não poderia deixar essas pessoas que fazem parte da história de Morada Nova de fora. Wanderlei Nogueira, hoje sou entrevistado na rádio, na nossa Rádio Urapuru, comentou sobre a questão política. Eu conversei com o deputado da sua base, que hoje é secretário regional de desenvolvimento, inclusive disse para mim que vai estar em junho aqui no seu município com o governador Eumano, o Aldic Mota, falando sobre a entrada do vice Edgar no Republicanos. E o senhor parece que deixou assim um pouco a entender que Edgar vai seguir um caminho, o senhor vai seguir outro na eleição de Morada Nova. É esse realmente o caminho que já está traçado pelo senhor e pelo vice? Na realidade, ficou bem claro que o nosso candidato tem que sair do Partido dos Trabalhadores do PT. Estive em Brasília, falei sobre esse assunto com Guimarães, e ele foi muito enfático quando disse que o candidato seria escolhido por mim e seria do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que o Edgar seguiu um caminho que não era o que era para ele ter seguido, mas tudo bem. Ele decidiu, então ele tem que arque com as consequências da decisão dele. Reforço mais uma vez que o candidato tem que sair do nosso partido, do Partido dos Trabalhadores. Quem é o candidato, Wanderlei? Não sei, ninguém sabe. Vamos discutir com... São muitos nomes. São muitos nomes, que não é para ser também nem falado esse ano quem seria o candidato. Vamos setar com o grupo, a gente vai escolher uma pessoa que seja do partido, uma pessoa que seja o consenso do grupo. Então, o Wanderlei não vai forçar a barra em cima de ninguém, você pode ter certeza, vai ter forçamento de barra. Vai ter que ser um candidato que tenha o consenso do nosso grupo e que seja indicado pelo Wanderlei. Vai continuar trabalhando na sua base, junto com os vereadores do município, que tem um fortalecimento muito grande a partir da Câmara Municipal? Com certeza, Wanderlei. Eu nunca deixei de trabalhar pelo município Morada Nova. A gente sabe que tem épocas de facilidades e tem épocas de dificuldades. E no momento que está difícil, realmente o prefeito não está tão presente. Por quê? Porque você está preocupado, você está tentando buscar um recurso que não é fácil, que é difícil, e é isso que eu tenho feito. E, geralmente, quando você está muito presente, em alguns momentos, você tem que dar só não, não, não. E eu sou um cara muito resolutivo. Eu gosto de resolver as minhas coisas. Então, com essas dificuldades que todos os municípios estão passando, não só o município de Morada Nova, a gente se ausenta um pouco, às vezes, para não se comprometer demais. Porque todo mundo sabe que quando eu me comprometo, eu faço. Eu executo. Então, eu tenho sido muito cauteloso com as minhas decisões, mas não tenho dúvida que, se Deus quiser, o nosso sucesso, o nosso grupo vai permanecer. E, se Deus quiser, nós vamos fazer o nosso sucessor para dar continuidade a esse trabalho que vem sendo feito em Morada Nova. Eu sou limoeirense, como você. E, Limoeiro do Norte, o senhor comentou um pouco hoje na sua entrevista, que pretende ter alguém lá. Esse alguém seria já a parceria formatada através do grupo do ex-prefeito João de Mar? Seria um nome novo? Que você trabalharia? É uma estrutura nova para aquele município através desse trabalho? É, a gente tem pretensões futuras de dar um passo maior. Quer dizer, se eu puder ter Morada Nova e se eu puder ter Limoeiro, melhor ainda. O grupo do Vanderlei é um cara muito acessível, eu não sou fechado. E a gente conversa com todos os grupos, qualquer grupo que estiver em Limoeiro, a gente conversa. Estamos dispostos a conversar, porque o que vai se falar é o futuro da nossa cidade, é o futuro do Limoeiro. O seu alinhamento ainda é com a vice-prefeita? Sou muito alinhado com a vice-prefeita Dilmara. Além dela ser politicamente, eu tenho uma amizade particular fora da política, tanto com ela como com o esposo dela, com o Wilson, o qual eu tenho um carinho muito grande pelo casal. Então, eu não poderia ser diferente. Eu não poderia dizer que não sou alinhado. Sou muito alinhado com a Dilmara, com o Dilmar. Ou melhor, eu sou uma pessoa que gosta de unir, de juntar. Eu tenho dito que política a gente só ganha juntando. E morada nova Limoeiro não vai ser diferente. A questão do primeiro grau, para o seu filho, que se comentou que o seu filho seria um dos nomes escolhidos lá, mesmo estando em outro município, a questão da legislação, isso descarta, né, Vandeiro? Não, não é descartado, não. Não. No caso do filho, ele pode ser candidato, ele não pode ser candidato aqui, mas em outra cidade ele pode ser candidato. A legislação tem essa abertura? A legislação tem essa abertura. Tanto filho como irmão, qualquer uma pessoa de primeiro grau. Não pode eu, mas eu não posso tirar o direito de um filho, de um irmão, que são os parentes de primeiro grau, que a gente chama, é filho e irmão, de ser um candidato, de jeito nenhum. Para a campanha, a gente sabe que tem muito investimento. Morada nova vai precisar do senhor, o senhor falou que quer fazer o seu sucessor e vai fazer. Abraçando o outro município, tendo em vista que você tem um projeto, e eu estive acompanhando desde o início esse projeto de candidatura a deputado federal, apostar em um novo nome no município, trazendo e bancando todo esse projeto, não seria mais difícil para 26 Vanderlei voltar, tendo em vista a questão da possibilidade de não haver essa eleição e um desgaste maior? Ué, tu não, porque graças a Deus, independentemente de grupos políticos, eu tenho dito que eu tenho meu eleitorado, tanto no Limoeiro, como tenho namorado novo, como tenho no Valo Jaguaribe. Então, a necessidade chega a ser até maior. Eu pergunto se não seria melhor esperar para 26, em vez de investir em Limoeiro? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, está na hora de a gente estar próximo de Limoeiro e participar da política do Limoeiro também. Chegou a hora.